Quem está lá no Setor J, Moldo 6, fazer o convite às 14 horas lá na Antônio Moura, na escola, para que a gente consiga entregar mais 120 títulos. Nós vamos ter a presença da equipe do Intermate, que é o nosso grande parceiro, e nós estamos trabalhando desde o início da gestão para que a gente consiga levar essa documentação à nossa população. Peço aí também à população em volta, que ainda estamos fazendo o trabalho, a tendência é que a gente regularize todo o Moldo 6, assim como o restante da cidade, mas isso nós estamos fazendo por etapa. Então, nesse momento, só um alerta aí para o Setor J e convido aí a todos estarem presentes. Nós estamos trabalhando a regularização em Juína com praticamente três formas. Um, um convênio com o Intermate, que a gente nos fizemos lá no início da gestão, e já entregamos alguns títulos através desse convênio. Um com o trabalho dos títulos que estão do município, é um trabalho interno nosso aqui, e um outro através de uma empresa que foi contratada nesse ano, para que a gente consiga ampliar ainda esses documentos. Esses títulos serão entregues, são documentos que vêm através do convênio junto ao Intermate. Por isso que a equipe do Intermate vai estar junto para a entrega de títulos. Nessa terça-feira, às 14 horas, que a gente vai iniciar esse trabalho lá na escola de entrega de títulos.